Você acha que precisa de um bocal caro ou de um trompete caro para tocar as notas agudas e ter um som incrível no trompete? E se eu te dissesse que o segredo está em outro lugar? Pois é, muitos trompetistas acham que nunca vão conseguir alcançar as notas agudas ou melhorar o som até que eles consigam comprar um bocal ou um trompete melhor. Mas hoje eu vou te mostrar porque que isso é um mito. Então assista o vídeo até o final para você descobrir como tocar trompete com segurança, alcançando as notas agudas sem depender de um bocal ou de um trompete milagroso. Se você não me conhece, eu sou o Pedrinho Costa, trompetista e professor de trompete. Aqui no meu canal do YouTube eu ensino tudo o que é necessário para você evoluir nesse instrumento, tocar notas mais agudas, aumentar a sua resistência e se tornar um trompetista de destaque aí na região. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação para você ser avisado toda vez que o conteúdo for para o ar. Já deixa aqui um comentário nesse vídeo, dizendo só a maior dificuldade para que eu possa te ajudar. E claro, já curta esse vídeo, compartilha ele com o trompetista que você conheça, porque eu tenho certeza que esse trompetista vai te agradecer pelo conteúdo que você acabou de compartilhar. Existe uma situação muito comum entre os trompetistas. Onde ele está ali, no naipe da igreja, na banda, na orquestra que ele toca, e aí simplesmente ele se sente frustrado. Mas se sente frustrado por quê? Porque os companheiros do lado conseguem tocar as notas agudas, os companheiros do lado conseguem ter resistência para chegar até o final do ensaio, até o final do culto, e geralmente esse trompetista não consegue fazer isso. E fica frustrado, porque o som dele é muito apertado, é um som muito fininho, desafinado, ele não tem notas agudas, e quando tenta tocar ele não consegue ter potência. E você pode até começar a pensar que o problema não é mais você, o problema é o seu equipamento, porque o companheiro do seu lado tem um bocal específico para os agudos, ele tem um trompete de uma marca XYZ, só que o que poucos trompetistas percebem é que o bocal e o trompete não são nem de longe, não são nem de longe os maiores fatores para um som bonito, um som potente para as notas agudas, para a resistência. Então essa crença de que você só vai conseguir tocar as notas agudas, e ter resistência, ter um som potente, se tiver o equipamento certo, é um baita de um mito. Porque o que faz realmente a diferença é a técnica de embocadura e de controle do ar. Eu conheço diversos trompetistas incríveis que vão pegar qualquer trompete e vão conseguir tocar. Agora imagina o seguinte, com o posicionamento correto dos lábios e o controle do fluxo de ar, você consegue atingir as notas agudas e conseguir um som muito mais potente e poderoso, e poderoso, independente do bocal que você está usando, independente do trompete que você está usando. É essa técnica que vai fazer toda a diferença. E se você dominar essa técnica, não importa o equipamento que você usa, a única coisa que você vai se preocupar é com a técnica, porque o equipamento vai funcionar. Quando você domina a técnica do trompete, você não depende do bocal, você não depende mais do trompete. Qualquer bocal é o suficiente para você, qualquer trompete é o suficiente para você. Inclusive eu posso falar isso por mim mesmo, eu posso trocar de bocal, eu posso tocar de trompete, que eu vou conseguir tocar ainda as coisas que eu toco, vou conseguir ter a resistência que eu tenho, vou conseguir alcançar os agudos que eu consigo. Só para exemplificar, está aqui, um bocal 10,5C, todo zoado, raspado no asfalto, uma cagada que eu fiz lá atrás. Olha aí, consigo tocar, claro, não consigo controlar, porque eu tenho que estudar com ele. aqui, um bocal 1 puro da... como se fosse um puro da baça aqui, da monete. Então, aqui é a técnica, eu não preciso, eu não preciso de um bocal do equipamento, eu consigo através da técnica. Mas, você tem uma escolha, você tem a escolha de continuar acreditando nisso, você tem a escolha de continuar colocando a culpa no seu bocal, continuar colocando a culpa no trompete, achando que o problema não está em você, mas sim no seu equipamento. E aí, você vai continuar reclamando que você não consegue comprar o equipamento, o trompete certo, porque você não tem dinheiro e tudo mais. Enquanto isso, você continua se frustrando cada vez mais, achando que nunca vai evoluir, os ensaios vão se tornar cada vez mais chatos para você, porque você vai começar a pensar que, ah, não é possível tocar bem, não é possível tocar do jeito que eu sonho, porque eu não tenho o equipamento certo, então, tudo isso vai te desmotivando. Isso ainda pode piorar. Imagine aí, do jeito que você está, você se endivida, você pega um dinheiro, gasta um dinheiro todinho aí, pega um dinheiro com parênteses, com banco, até com agiota, para você comprar um bocal caro, um trompete caro, e adivinha? Você pega o seu bocal e continua suando da mesma maneira, você pega o seu trompete e continua tocando do mesmo jeito. Todo o seu esforço financeiro que você fez, não valeu de nada. Você só gastou dinheiro. Sem uma mudança, você pode acabar desistindo de buscar os agudos, de melhorar o som, de evoluir no trompete, porque você acha que o problema definitivamente não é você. Mas o problema é você. É você que continua pensando no equipamento, é você que continua pensando em bocal e trompete, e isso que continua te levando às frustrações. Mas, se você age de uma forma completamente oposta, se você começa a trabalhar a sua embocadura, o seu controle do ar, em pouco tempo você vai perceber que as notas agudas vão sair com muito mais facilidade. O som, que antes parecia muito fraco, que não tinha potência, agora vai ficar potente, afinado. E você vai ver que, cara, tudo com o trompete que você já tem, com o bocal que você já tem. Então, essas técnicas certas, quando você usa elas, o trompete e o bocal que você usa, eles vão só se tornar ferramentas em suas mãos. Você não precisa desse equipamento, você precisa da técnica, porque a técnica é o que faz acontecer o instrumento, é uma ferramenta. Lá na frente você vai se preocupar com uma ferramenta depois. Então, agora eu quero te ensinar como aplicar essas técnicas e melhorar as suas notas agudas e o seu som, sem gastar um centavo a mais em equipamento. Então, existem duas coisas principais que eu citei durante todo esse vídeo que o trompetista deve se preocupar. A embocadura e o controle do ar. A embocadura, ela necessita de dois pontos, ou melhor, três pontos, para que fique uma embocadura firme e estável. Você precisa apertar o canto direito do lábio, o canto esquerdo e o queixo, certo? Então, canto de lábio e queixo. Você precisa montar uma embocadura assim, ó, presa, onde você prende o canto do lábio, estica o queixo e faz essa movimentação. Se você toca fazendo bochecha, bolsa de ar, cara, qualquer bocal, qualquer trompete não vai te dar resultado. Comece pela embocadura. Logo em seguida, a gente vai para o controle do ar. O controle do ar no trompete é difícil da gente entender porque a gente não consegue ver, não é que nem a embocadura que a gente vê. Então, como que a gente pensa no ar? A gente deve sempre respirar profundamente. Por isso, sempre respire usando todo o seu corpo, né? Daqui de baixo, até a parte mais alta que você conseguir. Na hora de colocar o ar para fora, o ar que passa pelo trompete, ele é pequenininho. Ele não pode passar mais ar do que o furo do bocal suporta. Então, você tem que controlar isso. É meio que a quantidade de um assovio. Se você controla o seu ar nessa intensidade, agora o que você precisa é manter estável. O som, ele não pode ir. Não. Quanto mais estável tiver, melhor vai ser o seu rendimento no trompete. Então, prendeu a embocadura, o canto do lábio, esticou o queixo, respirou profundamente, tocou com pouca quantidade de ar, mas um ar estável. Você percebeu que, no final de contas, o que a gente precisa é a técnica? Pois é, na realidade, eu também já acreditei no equipamento, eu também já gastei dinheiro com bocal, eu já raspei bocal no asfalto, como eu já mostrei aqui no vídeo. Eu já até tentei ver se um trompete diferente ia me fazer tocar os agudos e nada disso adiantou. A única coisa que aconteceu foi que eu só me frustrava e gastava dinheiro. Agora, quando eu estudei as técnicas corretas da maneira certa, aí os agudos parece que simplesmente apareceram, que a resistência começou a aumentar. Então, eu tive que construir tudo isso através da técnica e eu percebi que esse é o único segredo dos agudos e da resistência à técnica. Tanto é que eu tenho diversos alunos aqui na internet e um desses alunos sempre me chamou muito a atenção. O Marlon já era um trompetista que conseguia tocar uma ou outra nota aguda, mas ele tinha uma embocadura muito zoada. E o que mais me chama a atenção é que ele conseguiu investir em equipamento naquela época e ele comprou bocal, ele comprou o trompete e nada disso tinha resolvido o problema dele. Até que ele fez parte de um dos meus cursos do Desafio Trompete Agudo e ele corrigiu um dos grandes problemas que ele tinha, que era a embocadura e com isso também ajustou o controle de ar. E bem, o Marlon, ele tocava dessa forma aqui. E como você pôde ver, sofrendo bastante para tocar os agudos, a embocadura toda zoada e agora o Marlon toca dessa forma aqui. E sabe o que é o pior? No primeiro vídeo ele está com um trompete muito melhor do que ele está no segundo vídeo. No segundo vídeo ele estava estudando lá no quartel e pegou o trompete do quartel para estudar e já tirava essa qualidade. Imagina no trompete profissional que ele tem então. Então tudo isso ele aprendeu com a técnica correta, com a técnica adequada. E você pode aprender isso, você pode ter um caminho direcionado para te ensinar tudo isso em detalhes. E o Marlon só teve que tomar uma decisão na vida dele, que foi de estudar trompete da maneira correta e com a orientação correta. E foi por isso que ele veio até mim, foi por isso que ele veio até o desafio trompete agudo. Então você pode ver que você não precisa de equipamento, você não precisa de talento, nada disso, longe dessas coisas. O que você precisa é da técnica correta, do acompanhamento correto. Somente isso é o que vai mudar a sua realidade nesse instrumento aqui. Agora, se você quer ter resultados assim como o Marlon teve, obviamente que você precisa estar inscrito aqui no meu canal do YouTube e comentar a sua maior dificuldade nesse vídeo para que eu possa criar um conteúdo especial para você. Enfim, esse foi mais um vídeo meu. Não esqueça de deixar, de sentar o dedo no like aí, porque dessa forma o YouTube ajuda a entregar esse conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau. Tchau, tchau.